Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. Miguel Alquerque classificou ontem como importante o pacote de apoio às famílias aprovado em Conselho de Ministros, afirmando que resta esperar para aplicar ou adaptar algumas destas medidas à região. Hoje reiterou esta mesma ideia, lembrando que já vêm sendo implementadas medidas de alívio na Madeira. O apoio aos espaços sociais anda à volta de 8 milhões de euros. O complemento para os idosos na região anda à volta de 4 milhões. O apoio às creches é mais de 4 milhões de euros. Temos também neste momento um apoio muito importante que está a ser, e parte vai ser financiado, parte do Programa, parte do Orçamento Regional, que são 3 milhões e 125 mil euros da medida 22 do apoio aos fatores de produção. E ainda a reserva de crédito que anda à volta de 325 mil euros, que é para o pecuário, ovos e etc. Temos também o apoio ao gás, aqui na Madeira do Gás de Botilha, e agora vamos nos sentar para depois ver como é que conseguimos reforçar ainda mais os apoios às famílias. Ainda assim, há outras medidas que já estão a ser estudadas, uma delas é a redução do IRS no 3º e 4º escalão. Temos a largar o número de apoios para as bolsas de estudo, isso eu acho que é muito importante. E também, vamos possivelmente também a largar os apoios às creches. O maior investimento que nós estamos a fazer é na educação, e sobretudo na formação dos nossos jovens, na formação superior dos nossos jovens. E acho que temos alguma margem para alargar as bolsas de estudo para o ensino superior. Se calhar vamos alargar para mais um escalão. E relativamente às creches, vamos também alargar os apoios. É possível no próximo ano que se possa fazer uma redução no IRS, sobretudo no 3º e 4º escalão. Portanto, essa é uma perspectiva que eu estou a analisar com o Secretário das Finanças. E, evidentemente, a ideia também é continuarmos, para além dos apoios, estes apoios suplementares. Em resposta às vozes que reclamam por uma redução do IVA, o Presidente do Governo Regional explica que esta baixa tem de ser bem calculada, porque às vezes não tem repercussão direta no consumidor. Tem sido dito que é para reduzir o IVA. O grande número, o pacote de cerca de 60 produtos tem o IVA reduzido. Já, as pessoas têm que saber que a carne, o peixe, o leite, os bens culturais, tudo isso é IVA reduzido. É preciso lembrar isso. Estamos aqui a falar, mas o IVA não está a 22 nem a 21% de pesos por duro. E depois, há uma situação que é esta. A baixa do IVA tem de ser muito bem calculada. Porquê? Porque a baixa do IVA não tem uma repercussão direta no consumidor a refeiços. Eu vou-lhe dar um exemplo. O que se passou nos restaurantes. Você hoje vem ao restaurante, houve uma baixa do IVA no início do Governo em 2015, nacional, e só se virou ao restaurante, você está a pagar exatamente o mesmo preço, são mais caros no restaurante, porque essa descida do IVA é absorvida na cadeia. É preciso, portanto, termos muito cuidado. Agora, eu sou muito mais favorável às reduções no chamado imposto progressivo e proporcional do que no imposto indireto. Indigno mais, 1% do IVA na Madeira significa 24,5 milhões de dias na receita da região. E eu tenho que gerir o equilíbrio orçamental, porque nós precisamos de receitas para fazer face às despesas que temos com a saúde, que a educação é etc. Portanto, nós temos que fazer uma redução progressiva. Miguel Albuquerque falava hoje de manhã à margem de uma visita à Autoferraz na continuidade do esforço de aproximação ao setor empresarial da região, em que elogiou a estrutura empresarial da Madeira com negócios virados para o futuro. No mês passado, o preço por metro quadrado para arrendar casa na Madeira, em média, custou 10,6 euros, um crescimento de 3% face ao mês anterior. Segundo o índice do Idealista, no Funchal, o arrendamento apresentou uma descida de 2% durante esse mesmo período, custando o preço do metro quadrado 10,8 euros. A nível nacional, a habitação para arrendar registrou uma subida de 1,4% em agosto, situando-se nos 11,6 euros por metro quadrado. O Funchal lidera as perdas por cidades capitais de distrito ou região autónoma, mas é também a terceira cidade mais cara neste particular, depois de Lisboa e Porto, com 11,9 euros por metro quadrado. Em contexto de crise energética, o Governo Regional reitera a importância de se apostar nas energias renováveis. Esta manhã, o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, apresentou um projeto que visa reequipar o Parque Eólico do Poulo da Serra. Neste cenário de crise energética, é importante salientar este tipo de investimentos, de potenciar a produção de energia elétrica através de fontes renováveis. Esta crise energética reforça a importância do investimento que tem vindo a ser seguido pelo Governo Regional ao longo dos anos na aposta nas renováveis. Este projeto que estamos aqui a apresentar hoje é um projeto que, neste momento, está em concurso, que é um investimento de cerca de 12,7 milhões de euros, que pretende reequipar um parque eólico que tem cerca de 22 anos aqui e substituir 5 aerogeradores por um, e pretende também montar aqui no Poulo da Serra cerca de 2 aerogeradores, mais 2 aerogeradores no Parque Eólico 3. O projeto deve arrancar no próximo ano e terminar em 2024 e vai permitir alimentar com a sua produção energética 5 mil consumidores. Pretende que a produção de energia elétrica através de fontes renováveis só através destes três equipamentos, seja de 30 gigawatt hora ano, que dá para alimentar, do ponto de vista energético, cerca de 5 mil consumidores aqui na região. É um investimento fundamental este da aposta nas energias renováveis, tendo em conta a crise energética que se vive. Nós estamos a fazer uma aposta grande, por parte da empresa de eticidade, na produção de energia elétrica através de fontes renováveis. Nós temos um pacote também de investimento previsto no plano de recuperação e resiliência de 69 milhões de euros, um pacote financeiro relevante. É fundamental este tipo de investimentos. Nós estamos a viver uma crise energética sem precedentes, em que os combustíveis fósseis estão a atingir valores muito elevados. O sobrecosto da empresa de eticidade na produção de energia elétrica está a ser muito elevado. E é importante destacar este tipo de investimento. Entre estes investimentos, Pedro Fino destacou o reforço e a potenciação das fontes renováveis, nomeadamente na central hidroelétrica da Calheta e também da Serra d'Água. Também o investimento das duas centrais de bateria e o desenvolvimento das redes inteligentes associado à iluminação pública e contadores inteligentes. Tem aumentado o consumo de subfacientes na via pública em plena luz do dia, em concreto na Baixa do Funchal. É cada vez mais frequente a comercialização e utilização de substâncias à vista de todos, com vários utilizadores que costumam andar em grupo, a amedrontar quem trabalha e vive na Baixa Funchalense. O flagelo da toxicodependência é uma das principais preocupações da Câmara Municipal do Funchal, com a autarca Pedro Calado a admitir ter consciência da realidade. Nós temos perfeito conhecimento dessa situação, aliás, foi algo que nós durante a campanha sensibilizamos e dissemos que seria o nosso propósito era tentar minimizar esse risco na cidade do Funchal, daí a razão de nós termos falado com muita frequência no problema da toxicodependência e das drogas. Nós temos estado em contato com a Polícia de Segurança Pública, temos tentado sensibilizar a polícia para ter mais agentes de vigilância e de prevenção na rua. Nós também temos feito o nosso trabalho com associações, quer parceiras, quer mesmo com os serviços da Câmara, e temos tentado tomar medidas que evitem a frequência destes locais por parte destas pessoas, sobretudo quando sabemos que isso incomoda muito, quer os residentes, quer os estrangeiros e as pessoas que frequentam esta zona. Uma das soluções apresentadas por Pedro Calada é a restrição do acesso a três travessas nesta zona velha. A colocação de um engrandeamento ou de uma porta, quer de um lado do beco, quer na saída para a zona velha, em que as pessoas que vão ter acesso aqui e a chave, no fundo, para poderem frequentar são os moradores que têm que ter acesso pela parte interior do beco. Isto é uma das formas de prevenir a entrada ou de evitar a entrada dessas pessoas aqui nesta rua e, sobretudo, tornar esta zona mais calma, uma zona mais aprazível, com maior segurança. Sabemos, e tem sido uma aposta da Câmara, que é o licenciamento e a revitalização de toda esta zona velha, quer aqui perto da Rua Latino Coelho, quer na Rua da Boa Viagem, estamos a dinamizar o mercado dos lavradores. Aqui próximo vamos ter habitação já num conceito de um médio-alto aqui próximo. Nós queremos trazer mais moradores para a zona velha, portanto, pessoas a residir e a fixar na residência, mas para isso é preciso darmos segurança. As travessas estão a ser encerradas com o consenso dos moradores. A primeira intervenção realiza-se na travessa da Amoreira e outras duas se seguem nesta medida de combate ao flagelo da toxicodependência. Os moradores e comerciantes locais mostram-se satisfeitos com esta medida, mas pedem ainda assim mais policiamento para contornar esta situação, que dizem ser demasiado desagradável. Vasco Seabra despediu-se ontem antes do primeiro treino desta semana do grupo de trabalho que orientou no Marítimo até o último fim de semana. Hoje publicam nas suas redes sociais uma mensagem em sentido de despedida a toda a nação verde rubra. Vasco Seabra fala de uma família que se foi criando e fortalecendo, pronta a dar o melhor de si, a sofrer e a vencer. O ex-trenador do Marítimo deixou um obrigado a todos os extraordinários que compõem esta família e nos comentários marcam presença quase todos os jogadores do plantel a deixarem agradecimentos e palavras elogiosas ao treinador de 38 anos. No seguimento deste processo de substituição e declarações à RTP Madeira, o presidente da SAD, João Luís, diz que não faz sentido ser esta estrutura a escolher o novo técnico, anunciando a sua demissão. Está concluído o processo de saída do Mr. Vasco Seabra, da sua equipa técnica, já se despediu hoje do plantel. Quanto ao novo treinador, não faz qualquer sentido esta administração tratar desse assunto, visto que esse treinador não vai trabalhar com esta administração, porque como sabemos não há essa confiança, portanto, aliás, não é só por questão do que se ouviu ontem no programa, mas também pela convocatória que entretanto sai no dia do jogo. Portanto, vai-se demitir imediatamente? Sim, o plano é exatamente esse. O novo treinador será então apontado pela direcção do clube. O nome de João Pedro Sousa, que era da preferência da SAD, deixou de ser uma hipótese, voltando o João Henriques a ser referenciado para o cargo. João Luís explica a decisão de demissão que foi seguida por toda a administração. Isto passa realmente por terminar este ciclo, esta experiência. Foi um período muito especial. Temos também muita confiança no que foi feito, muita confiança neste grupo de trabalho, muita confiança neste plantel. Tenho a certeza que isso vai ser reconhecido ao longo ainda desta época. Vão acontecer coisas muito boas, muito interessantes. Mas sentimos também que neste momento o que se sente é que fazemos parte do problema, não queremos isso de maneira nenhuma, porque queremos esse plantel a render o máximo. E se sentimos que não somos bem-vindos para potenciar o sucesso, vamos claramente afastar-nos do caminho, para quem tem essa capacidade poder fazê-lo e ajudar aquilo que é o mais importante neste momento, para além de todo o crescimento do clube, é muito importante neste momento o apoio à equipa. E é isso que o apelo a toda a gente, todos os sócios, que se juntem em volta da equipa. João Luís refere ainda a ter pena que as coisas tenham descambado. É uma pena que isto tenha descambado para este lado. O marítimo não merece, os sócios não merecem. E nós todos queremos o melhor para o marítimo. E se o melhor para o marítimo neste momento é isso, não nos custa absolutamente nada. Quando desta entrevista à RTP Madeira, ontem à noite, a decisão da administração da SAD ainda não tinha sido comunicada a Rui Fontes, o processo de demissão deve estar concluído no dia de hoje. A Câmara Municipal do Funchal alterou o sentido do trânsito na Rua do Castanheiro. A alteração deve-se ao facto de a Rua de São Pedro estar interrompida devido à reabilitação de um edifício e tendo em conta o trânsito decorrente do início do ano letivo. Assim, o trânsito na Rua do Castanheiro passa a ser feita no sentido descendente. Música